Bora provar o novo lançamento do chocolate da Garoto? Bora! Teve vários lançamentos da Garoto, e como eu não como muito chocolate, quando eu fui no mercantil foi que eu vi, então eu comprei pra provar e dar a nota pra vocês. Só que eu não posso dar a nota sozinha, até porque não ia valer. Então eu vou chamar minha irmã pra fazer esse vídeo comigo, pra gente dar a nota junta. Vou chamar ela. Raquel! Vamos gravar um vídeo comigo pra tu dizer a nota do chocolate? Pronto, ou vai participar também. Tá bom, vamos. Pronto, vamos. Não, tira a carta de cima de mim. Vamos ver. Vamos começar por esse. Esse aqui é elíptico. 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 Não é eclipse. É eclipse. É eclipse, ó. Esse aqui. Eu vou provar e eu diga não o que tu diz a nota. Sete, porque eu já havia comido esse e eu gostei mais. Sete de dez também. Sete de dez? Se você quer ver a parte doida, a gente provando todos os chocolates, vai lá no canal que tem um vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.